Considere a seguinte afirmação. No próximo feriado, a viagem será para a praia ou iremos para perto de uma represa. Ele quer uma negação lógica. Bom, primeira coisa aqui, pessoal, que a gente vai fazer é identificar aqui o nosso conector, e aqui a nossa primeira fase, que é o nosso pezinho, e aqui o nosso quezinho lógico. Como ele quer uma negação, o ou vai virar i. E você vai pegar toda essa afirmação do P e do Q e vai colocar um não. No próximo feriado, a viagem será para a praia. No próximo feriado, a viagem não será para a praia. Iremos para perto de uma represa. Não iremos para perto de uma represa. Pronto, acabou a sentença. Observe a letra C de casa. No próximo feriado, a viagem não será para a praia. E não iremos para perto de uma represa. Nossa alternativa, se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.